Hoje nós viemos experimentados toda a nossa vida. E agora, quem é que vai cantar? O tio Manuel. Vai cantar uma canção chamada Pimba? Pimba. Pimba, pimba, não é? Sim. Obrigada, amiguinhos. Obrigada, amiguinhos. Hoje está a chover muito. Essa é a minha gemama. E qual é a música? É a malagueta. É a malagueta. Vamos ouvir? Sim. Vamos. Embora, Pimpolhas. Você me faz lembrar Queijo com goiapá Tua cuca que me cachupa O suor e não desgruda Do meu eu sou louca Peró e louca Quero sacar delas pessoas Que saem de tubo Que eu vou te dar Tique-vum-bum-bum E tu chiqui-vum-bum-bum Amor puro Amor puro Caliente Não mencionou Uma noite Amor não tem caso sério Vai, amor! Você me faz lembrar Queijo com goiapá A boca gruda Que nem cachupa O suor e não desgruda Do meu eu sou louca Peró e louca Quero sacar delas pessoas Que saem de tubo Que eu vou te dar Tique-vum-bum-bum E tu chiqui-vum-bum-bum Amor não quer conquistar Esse meu coração Eu vou te dar Um chiqui-vum-bum-bum E tu um chiqui-vum-bum-bum Quero que te vai ter Tanto a devoção Malagueta Atrevida De seu comprometido Aonde vas Me voy também Se cuesta em caso sério Chocolatinho Queijo Amor puro Caliente Dame só uma noite Amor não tem caso sério Tu me vuelves loca Pero me loca Quero sacar de los pesos Que saem de tubo Que eu vou te dar Chiqui-vum-bum-bum E tu um chiqui-vum-bum-bum Amor não quer conquistar Esse meu coração Eu vou te dar Um chiqui-vum-bum-bum E tu um chiqui-vum-bum-bum Quero que eu te arraga Em ter Tanto a devoção Malagueta Atrevida De seu comprometido Aonde vas Me voy também Cinco em caso sério Chocolatinho Quenti Amor puro Caliente Aonde só uma Uma noite Amor não quer Caso sério Lindas! Isto é um caso sério Então não é? Apareceu aqui um grilo Estamos no ar E o programa está a chegar ao fim Você já ligou o número mágico Para ganhar um grande presentão Pois devia, pois devia, pois devia Não perca a oportunidade Emanuel Quem não liga não tem prévio Exatamente Para a semana Para a semana Vamos para a tábua Ábua Que maravilha Vamos ao queijinho da terra Esperem por nós que a festa vai ser em grande Entretanto Muito obrigado ao Sr. Presidente Nuno Canta Pelo convite para estarmos aqui Exatamente Muito obrigado a todos Que nos acompanharam durante esta tarde Uns amores Uns domingueiros E viva Montijo Viva Montijo Pequenas Beijinhos aos vossos amiguinhos Beijinhos 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 Até para a semana E siga a farra Vamos a isto De copo no ar De copo no ar Tudo de bom Fiquem com Deus